Meus amigos que tão querendo casar Casa, porque casar é bom demais Muito bom, meus amores Inclusive você que gosta de jogar um futebol, meu amigo, olha No dia em que eu saí de casa Minha mulher me disse Marido, vem cá Passou a mão na minha chuteira Olhou nos meus olhos E começou a falar Se hoje tu passar das onze Você vai dormir lá naquele sofá Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que elimine os passos seus Ela falou assim, viu? Eu sei que ela nunca compreendeu Que o futebol é pra desestressar Porque o homem depois que ele casa Fica proibido de jogar E os meus amigos me chamam pra ir Nem pro churrasco ela quer deixar Porque o homem depois que ele casa Vira pau mandado E tem que aceitar E tem que aceitar E tem que aceitar